Bom dia, manhã de quarta-feira, vereador Anderson Branco combatendo os radares. Estou aqui na rodovia BR-153, como vocês viram aqui, olha só a malandragem, a maracutaia da empresa de radares que opera os radares da BR-153 dentro do perímetro de Rio Preto. Olha só, e ainda tem a cara de pau de falar que não multa. Como que não multa? Se tem ali, onde está o meu dedo, três fleches, aonde se passar em alta velocidade é multado. Depois fala que é um regulador de veículos. Vai contar essa para outro, não para a população. Estou aqui também com o meu projeto de lei 164-2019, que proíbe os radares móveis dentro do município de São Rio Preto, o qual eu sou autor desse projeto, que está tramitando nas comissões e em breve será votado no plenado da Câmara de Rio Preto. E como vocês viram aqui, estamos na rodovia BR-153, onde está dentro do perímetro urbano de São José do Rio Preto. Olha só a maracutaia dessa empresa de radar, que opera também, de radar móvel, né? Que opera na rodovia transbrasiliana da BR-153, que atravessa dentro do perímetro de São José do Rio Preto. Olha lá, olha lá, ainda tem a cara de pau de falar que apenas não multa, que é um medidor de veículos, de contagem de veículos. Olha só aonde chegamos. O vereador Anderson Branco se compromete no combate dos radares móveis na cidade de São José do Rio Preto, com toda a população. Preciso do apoio, preciso que vocês compartilhem esse vídeo para que venha chegar ao presidente Bolsonaro, as autoridades que viralizem na cidade para que a gente venha manifestar contra essa prática criminosa, que é tirar do contribuinte através de multas de radares móveis. Muito obrigado. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau.